Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, no vídeo de hoje, gente, experimentando doces asiáticos, vou mostrar pra vocês. Mas antes, gente, se inscreva no canal se você não for inscrito nesse botão vermelho que está aparecendo aí embaixo, deixa um monte de like pro YouTube recomendar meus vídeos e ativa o sininho pra você notificar toda vez que eu postar vídeo novo. E, gente, eu vou deixar a fotinha aqui no cantinho passando do tamanho da caixa que mostraram pra mim no site, e olha o tamanzinho dessa caixa, praticamente do tamanho da palma da minha mão. Deixa eu abrir aqui pra gente ver o que que vem dentro, né, gente? Ó, gente, abri a caixinha, agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, tá aqui dentro os docinhos, ó. Bem, esse papelzinho aqui, ó, mas não vou ler, não vou ver o que que é. Vou baixar aqui um pouquinho a câmera, então vamos lá. Ó, gente, aí veio esse saquinho aqui de chá, ó. Aí depois eu vou colocar na água quente pra mim ver se é bom também, né? E eu vou mostrar pra vocês os docinhos, mas primeiro eu vou abrindo um por um, vai experimentando que fica mais fácil. Vitoruco tá aqui, dá oi, Vitoruco. Oi. Ó, ele tá aqui, ó. Então, gente, o primeiro docinho que a gente vai experimentar é esse aqui. Eu não sei que docinho é, gente, porque tá escrito tudo em japonês, ó. Então vamos abrir aqui. Tá pegando? Ele é melequento. Ai, gente, tem um cheiro estranho. Vou experimentar. Leva lá pra pra experimentar. Tem gosto de churros. Hum, gostoso. E aí o outro aqui também, ó. Esse aqui parece que é de chocolate com canela, ó. Que daqui vem escrito tudo diferente, ó. De lá sabor doce de leite e esse aqui sabor chocolate. Vou experimentar esse aqui também. Gente, não tem nada a ver com churros esse aqui. Esse aqui é tipo pimentinha salgado e é pimentado. Hum. Esse aqui também é muito bom, gente. Só que a pimenta é forte demais. Ó, gente, veio esse aqui, ó. Meu olho tá até lacrimejando, gente. Tanta pimenta que o outro tinha. Eu não gostei. Nossa, é muito forte. Aí eu vou abrir esse aqui. Vocês ignoram o cachorro de fundo, né? Ó, gente, aí vem esse desse aqui. Para, Todd! Como se fosse uma bolacha, ó. Ó, aí vem esse biscoitinho aqui, ó. Então vou experimentar. Maravilhoso. Parece biscoitinho de leite, gente. Então, gente, ó. O próximo é esse aqui, ó. Parece que ele é bem apimentado. Então bora lá abrir, né? E ver o gosto. Olha, ele vem tipo umas ervilhinhas, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Tem um cheiro forte, gente. De Sazon. Ó, aí ele vem tipo uma ervilha. O Todd está aqui também, gente, querendo participar do vídeo, ó. Aí ele aqui. Viu? Ele tá correndo. Ele tá aqui. Ó, vem tipo uma ervilha. Vamos lá, então, para o sabor. Nossa, esse aqui é top, tá? Esse aqui eu daria 10 para ele. Ele é um apimentado, mas é gostoso. E agora a ardência veio. Próximo, gente. Vamos provar uma coisinha doce para tirar esse gosto de pimenta da boca. Vou nessa balinha aqui, ó. Não sei decifrar para vocês porque eu não sei ler japonês, né, gente? Então eu vou provar essa balinha aqui. Ela parece aquelas balinhas de aniversário que enrola naqueles plásticos, hein? E tem o cheiro... Tem o cheiro dela também, de balinha de coco. Hum, a balinha de leite, gente. Tem gostinho de balinha de leite condensado. Maravilhoso. Próximo. Mais um aqui, ó. Tá vendo? É uma bolachinha, ó. Então vamos lá experimentar essa aqui. Ó, veio três bolachinhas aqui dentro, ó. E ela é assim, ó. Vou levar bem pertinho para vocês verem, ó. Então vamos lá. Ela parece biscoito integral. Sim, parece muito biscoito integral. Vamos ver se o Todd vai gostar, gente. Levou, né? Porque gostou. Então... Próxima, esse pudim. Olha aqui como que ele é. Aí vem com as bolinhas por dentro, ó. Não sei se dá para vocês verem. Pelo visto, aí. Não sei ler o que está escrito. Bora lá experimentar, que esse aqui eu estou curiosa. Nossa, gente. Tem tipo de ser Nutella por cima. Olha só. O cheiro é maravilhoso. Então bora experimentar. Vou experimentar aqui por cima primeiro, ó. Bom. Não, mas Nutella é tipo assim, creme de avelã. Nutella tem um gostinho mais forte. Agora eu quero pegar aquela parte branca de baixo, ó. Por cima eu experimentei. Aí por baixo eu acho que eu não vou conseguir pegar. Nossa, mas é muito gostoso. O Todd está brabo aqui, gente. Ó, ele está aqui, ó. Ele está brabo porque ele está achando... Ele está achando que os meninos... Os meninos estão ali na sala. Ele está achando que os meninos vão pegar o negócio de comer. Você vê, ó. Tipo, vem cá, Vitoru. Ó. Vou deixar o Todd aqui, ó. Ó, tipo. Todd é fanático. Pode sentar lá, Vitoru. Aí o Todd fica vigiando as coisas de comer. Porque ele acha que tudo tem que ser pra ele. Próxima. É esse aqui. É tipo aquelas balinhas que vende aqui no Brasil, ó. Que estala na boca. Aí vem tipo uns estalinhos. Então bora experimentar. Parece ter gosto de suco. Que o cheiro é de suco. Então vamos lá. Hum. Estala muito na boca, gente. Vamos lá, então, né. Hum. Estala bastante, gente. Bora lá pro próximo. Todd, vai deixar eu gravar o vídeo. O Todd tá doido pra participar. Próximo. Deve ser bala de café. Não sei se é bala, né. Vamos abrir por dentro. Mas aqui tem um símbolo de café. Deixa eu virar a ring light mais, gente. Porque a luz tá contra. Ó. Uma bala de... Tipo café, né. É uma bala de café, né, gente. Olha aqui. Tá vendo? É uma bala. E é dura, não. É bala macia. Eu vou quebrar. Ó. Uma bala de café no ar, não. Próxima, gente. Vamos de biscoito, novamente. Olha que biscoitinhos bonitinhos, gente. Que eles vêm de fora do Brasil. Tá vendo? Biscoitinho fora. Vem de no Brasil, né, gente. Mas é de fora daqui. E o Todd está fanático, como sempre. Não vai deixar eu gravar o vídeo. Querendo experimentar tudo. Porque ele é muito guloso, gente. Olha aqui. Já lambei o bigode. Então, eu vou dar o dele pra ele deixar eu gravar em paz, né, gente. Ó. Toma, Todd. Pronto. Agora eu vou pegar o biscoitinho aqui. Ele é assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ele é bem bonitinho. É muito pouco gosto. Mas lembra... É quase aqueles, é... Biscoitinho... Ai, meu Deus. Como que eu falo pra vocês? Social Club. Gente, esse canudo aqui. Ó. Vamos ver. Ele parece ser um pozinho que tem dentro. Vamos abrir. Vou abrir com o dente mesmo. Vou virar aqui na mão. Ó. Ele vem um pozinho. Não sei se dá pra vocês verem direito. Mas é um pozinho com uns pedacinhos, tipo chocolate. Então... Ó, Thalys. Paro, senão o Todd não vai deixar eu gravar. Então, gente. Ó. Vou colocar aqui na minha boca. Nossa, que horrível. Uh. É café, gente. Nossa Senhora. Pausa no vídeo. Nossa, gente. Horrível. Tá? Eu acho que isso aqui é um... Eu acredito que seja caputino. É pra você misturar no leite, na água, alguma coisa assim. Amarga demais, gente. Tem um café brabo aqui no meio. Então, vamos lá pro próximo. Ai. Vou ter que provar uma bala. Ó. Balinha aqui, ó. Bora lá experimentar. E tem... Tipo a cereja aqui, ó. Ou uma cerola. Cerola. Vamos lá. Ela é macia. Gente, ela vem em formato daquela frutinha. Ela vem em formato da frutinha que tá aqui no papel. Ela é macia. Não é boa. Ela é horrível. Mas tá na boca. Eu vou acabar de comer. Ah, não sei explicar que o gosto é esse aqui. Mas não é boa. Então, gente. Chicletes. Temos dois. Esse de melão. E esse de uva. Então, qual vamos experimentar? Vamos de melão primeiro. Melão. Ó, gente. Vou pegar aqui, ó. Vem mais aqui dentro, ó. Vem tipo uns quatro. Aí ele é de bolinha assim. Hum. Muito bom. Engolir o chiclete pra mim experimentar o outro. Não vou jogar esse chiclete docinho assim fora, né, gente? Então, daqui vem roxinho, né? Então, vamos lá experimentar. E vem quatro em cada caixinha, gente. A caixinha é muito bonitinha, ó. Que fofo. Esse aqui, gente, é... Ele é azedo. É tipo cítrico. Mas é melhor que o de melão. Certamente melhor que o de melão. Vou engolir de novo. E agora vamos pro próximo. Biscoitinho da sorte. Vamos lá, né? Aqui está ele. Tcharam. Será que vem alguma mensagem dentro, igual naqueles outros biscoitos, gente? Bora lá quebrar pra ver. Hum... Nele vem a mensagem. Deixa eu dar uma olhada no que vem escrito aqui pra mim. Vamos lá. É... Gratidão é a virtude das almas nobres. Tá aqui, ó. Não quer focar, gente, ó. Mas tá escrito isso aí. Confie que é sucesso. O biscoito nada mais que casquinha de sorvete. Mas bom também. Como vários... Ó. Provei um monte e ainda tem um monte aqui dentro, gente. Próximo é esse aqui da outra vez que eu fiz o vídeo aqui. Eu vou deixar passando no card aqui pra quem não viu e lá conferir. É... Eu experimentei um negocinho desse aqui. Era maravilhoso, gente. É tipo um marshmallow... Marshmallow, né? De uva. Com recheinho de uva por dentro. Então bora experimentar. Deixa eu ver aqui. Olha por dentro. Gameladinho. Nossa, gente, isso aqui é vida, tá? Nossa, muito bom. Ele é igual os marshmallows daqui do Brasil, porém... Ele vem com a caldinha por dentro muito gostosa, gente. E não é pouca não, é bastante. Aí temos outro aqui de chocolate. E o Todd está louco querendo, gente, ó. Todd, isso aqui não é comida pra cachorro. Comida pra cachorro é ração, meu camarada. Ó, próximo. Vamos experimentar esse chocolate, ó. Hum, esse aqui vai mais consistente. Olha o chocolate. Hum... E o Todd vai experimentar isso. Todd... Sente o cheiro primeiro. Agora prova. Palmas pra esse cachorro, gente. Então... Bora nesse aqui, gente. Bora lá. Esse aqui não tem nada nele. Ih, gente. Vem igual as uvas passas dentro, ó. Isso deve ser uma uva passa. Ou uma ameixa. Olha o tamanho disso. Vamos lá. Isso é uma ameixa. Olha o caroço dentro. É ameixa. Ó, gente. Aqui dentro tinha outro biscoitinho daquele. Esse aqui é sabor queijo. Tá vendo? Vou experimentar sabor queijo. O outro eu nem lembro o sabor que era, porque eu não olhei. Nem sabia que tinha. Ai, gente. Como é difícil pra abrir esses pacotinhos pequenos, né? Eles vêm tipo mini. Então, bora lá. Ó. Normal. Pra mim é quase igual o Social Club. Gostou. Temos outro aqui. Não sei o que são essas frutinhas, ó. Mas vou experimentar. Ó, vem os biscoitinhos assim. Em formato. Assim. Vamos lá. Pra mim é uma bolachinha normal dessas bolachinhas doces. E aqui temos esses três canudos. Quase todos são idênticos àqueles. Esse aqui. Eu não sei, ó. Tem tipo um emblema do amendoim na frente. Esse aqui eu não sei. Me parece muito curto. E tem esse verde aqui, ó. Vamos experimentar esse verde? Tô com a cara feia. Ah, o cheiro é salgado. Horrível. Vou engolir pra não fazer feio aqui, mas... Não gostei, não. Sei lá. Vamos tentar um pouco pro próximo. Esse aqui. Esse tem um cheiro doce. Esse é super crocante. Parece o churros doce. De doce de leite. Eu acho que era o mesmo daquele que eu experimentei. Agora vamos nesse que é igual o amendoim. Quase o mesmo gosto do outro, porém... Não é tão doce igual o outro. Vamos pra esse aqui. Olha esse que lindo. Parece um pirulito, né, gente? Pirulito de bacana. Bora lá experimentar, gente, ó. Bora lá experimentar esse pirulito aqui. E... Que cheirinho gostoso. Vamos lá. Olha que aparência dele. Nossa, maravilhoso. Hum... Por mim eu não pararia de chupar. Vem cá, Vitor Hugo. Vitor Hugo tá aqui, gente. Senta aqui, Vitor Hugo. Preste bem. Olha esse pirulito, gente. A camada de chocolate desse pirulito é inacreditável. Crianças não podem chupar esse pirulito, por quê? Dá dor de barriga, né? Não é, Vitor Hugo? Não. Tô fazendo experimentar. Hã? Tô fazendo experimentar. Chega pra cá pro pessoal de casa te ver. Ó, gente. Esse pirulito aqui tá escrito no papel que ele não é recomendado pra crianças porque dá dor de barriga. E o Vitor Hugo tem medo de dar dor de barriga. Hum... Olha só, gente. Dá levar no computador. Olha como o olho acompanha ele, ó. Ó. Meu Deus. Não tem mais idade pra isso, né? Bora pra balinha, gente? E essa balinha aqui de... Goiaba verde. Todd, para com isso. Você não tem idade também pra isso se você é um cachorro. Você pode chupar sim, meu filho. Não dá dor de barriga, não. O que? O pirulito. Hum... Essa de goiaba verde. Todd! Essa de goiaba verde é luxo. Temos essa aqui que eu vou dar pro Vitor Hugo. Hum... Essa aqui é só. A pela é azeidinha com gosto de goiaba mesmo. Hum... Temos essa que eu não sei o que é, ó. Parece um bumbum partido. Vamos experimentar. Olha assim. Bora. Tem que tomar cuidado pra não quebrar o dentro. Hum... Top, 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 gente. E veio aqui também... Esses dois aqui. Parece igual. Só muda um pouquinho o formato, a cor, ó. Esse aqui Parece ser o mesmo que estoura na boca É, explosivas Então vou dar pro Vitor Hugo E essa também Explosiva, mas ela tá dura Vamos abrir pra ver Essa eu não sei Acho que essa estragou Mas vamos lá Essa não explode mais Essa estragou Então gente, sobrou aqui pra gente experimentar Só o chazinho Ó Então vou lá fazer ele pra gente experimentar O chazinho pronto Ignore o Todd Porque aqui em casa Ele não dá pra gente, ele é assim mesmo Todd Todd Ó, tá bem amarelinho o chá Bora lá Eu não coloquei açúcar nem adoçante Nem nada Então vamos experimentar Gente, meu cabelo Hoje tá muito massa, né Uh, vamos lá Ah gente, não tem gosto de nada Esse chazinho deles Não Sem gosto de nada Um chá normal Igual qualquer um Então gente, o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Beijo, tchau Vem cá dá tchau, Vitor Tchau 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 Tchau